A equipe é cadastrada no Pemac através do Quines da Unidade de Saúde e do INE da equipe. Logo, na avaliação externa, o profissional irá responder sobre questões estruturais e de processo de trabalho relativos à unidade e à equipe na qual ele está lotado no momento da entrevista. Em casos de reforma, se a equipe estiver atuando em local provisório, o instrumento terá um campo específico para que o responsável da equipe informe essa situação ao entrevistador. Caso as equipes não atuem no mesmo local devido a reformas, a equipe de saúde bucal será entrevistada no local provisório sem prejuízo. Entretanto, se a equipe de saúde bucal estiver atuando em local diferente da equipe de atenção básica por uma estratégia local de organização dos serviços de saúde, ela estará fora das diretrizes da saúde da família e a equipe será desclassificada.